Semana maluca, daí eu venho o dia Olha, baby, não me deixa aqui Eu te dou vários motivos pra ficar comigo Eu morro de medo que algum dia me abandone No que agora eu te digo Não fiz um ninguém o que sou pra você Pode me deixar, mas de que eu vou dizer I love you, I need you Porque eu sinto por você, não existe tradução I love you, I need you Isso é difícil de entender, mas tudo em meu coração I love you, I need you Porque eu sinto por você, não preciso de tradução I love you, I need you Isso é difícil de entender, vou explicar Cada dia meu amor, vou ficar amanhã I break my heart Só você que sabe me fazer feliz I love you, I need you Eu morro de medo quando você sai Isso é difícil de entender Vai! Essa explosiva vai ser meu dia Vem! Onde do tigrão? Vai! Olha, baby, não me deixa aqui Eu te dou vários motivos pra ficar comigo Eu morro de medo que um dia me abandone No que agora eu te digo Vai! Vai! Cristão bom, Cristão bom Eu te uso e você me usa, então tira a sua blusa Vai! Cristão bom, Cristão bom Mãos para o alto novinha, mãos para o alto novinha I love you, I need you Porque eu sinto por você, não precisa tradução I love you, I need you Isso é difícil de entender, mas tudo em meu coração I love you, I need you O que eu sinto por você, não precisa tradução I love you, I need you Isso é difícil de entender, mas tudo em meu coração Cada dia eu tenho um pouco a maior, mas tudo em meu coração Só você que eu sinto por você, não precisa tradução I love you, I need you Eu morro de medo quando você sai Eu te fiz, mas tudo em meu coração Você é de mal, você é de burro I love you, I need you O que eu sinto por você, não precisa tradução I love you, I need you Isso é difícil de entender, mas tudo em meu coração I love you, I need you O que eu sinto por você, não precisa tradução I love you, I need you Isso é difícil de entender Vai! Eu não entendi nada Quando a letra se era fina, eu nem sei qual é o nome Vou te contar a palavra, ela me tem um papel, mas tudo em dela é pra mim Eu acredito que não tenha nada a ver, ela é comprometida, ela já tem namorado Você tá na lá, você nem pode te ver, ela tá na parte da menina, sem o nome do nada Isso cheira confusão, você tá de vacinação, pois ela já tem alguém, isso não vai ficar bem, não O que eu posso fazer, se ela não me tolça, não toca demais, não posso dizer pra trás Eu não tô querendo pôr, é que eu percebi, ela tem um cd, não preciso mentir, não Eu me falo, baba, minha bateria acaba, eu prestiço a cunha, e eu não vou ligar Você é sempre tão cabeça dura, vê se para de loucura, tem tanta mulher no mundo, rapaz Mas ela me olha de barriga, tô de barriga, não quero essa hora, não quero mais Vai ligar então, eu no seu lugar faria a mesma coisa Se ele atender, desliga Vou nessa mão, eu karantinke, agora, toque a coisa, sou doング fuga e diga Vai ligar então, eu no seu lugar faria a mesma coisa Se ele atender, desliga Vou nessa mão, eu karantinke, agora, toque a coisa, sou doング fuga e diga Megrão, inventa qualquer desculpa Se você não me aposta, não vou deixar-me se não Se liga, e se ela tem que ver, o que você vai dizer? Vou me ver, e na hora de abrir, nunca mais me esquece Quero ver, o que você vai fazer se o cara tem que ver Isso cheira a confusão, você tá de vacilação Pois ela já tem alguém, isso não vai ficar bem, não vai Mas se eu for do lado, não vou deixar-me se não Se eu não me aposta, não vou deixar-me se não Se eu tô querendo, com medo, é que eu percebi Ela tem um segredo, não preciso mentir Não me faz favor, minha bateria acabou É de sinto e lutar, o lutar, o lutar Tendo que ter um te好, minha bateria acabou Você tem tanta mulher no mundo, rapaz Qual o nome é百inho, é que eu sou religioso Ai, porqueさん disse Vai! Vai, daqui então, eu no seu lugar faria a mesma coisa Vai, daqui então, eu não sei o lugar faria a mesma coisa Vai, daqui é o que tipo, tem tarefa É de sinto e lutar, o lutar É só que o pocaa fechilha Vai, daqui então, eu no seu lugar faria a mesma coisa Eu quero ver o que você vai fazer Que o cara tem que ver